Música 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 Só o Jorge me fala Muita história ganha Mas pra surpreender Já vou desenhar Tudo que você Decide sim pra eu Música 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 Só pra essa Música 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 Você desfaz Você me diz A minha seleção de ouro Que brilha a mente A frente do mar e o sul E se dizer A nossa é um carinho lindo Você me diz A minha seleção de ouro O que você disse Disse lá ou não Ela é mais sério Você desfaz Só Jorge, por favor Me testa, dragão, dragão Mas faça a prender Já tu desenhar Do que você Desenharia Quantas palavras Meias palavras Gente, meu Diga o trocado de Passa às vezes por você Só pra ver se de novo Você não me desistiu Eu te esqueci Você só me ensina A te querer E te querendo E o mundo te cantará Tô me perdendo Você não me desistiu Você não me desistiu E os abraços Perdido no vazio De os braços O abismo em que você O abismo em que você Se retirou E me deixou Aqui sozinho E o abismo em que você Se retirou E me retirou E me deixou Aqui sozinho E agora Que passei Eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Eu te convalco Menino faz Não É cara Pessoal com menino É cara É cara É cara Naquela vez Você não se pode sentir Eu disse assim O que eu vou levar Naquela mesa Me contar o sol Que hoje não me morre Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Naquela mesa Ele juntava a gente E contava com a gente O que fez Chegando eu E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei Em seu frio Agora a fé Isso é uma mesma questão Hoje ninguém Mais sofreu No seu No do rio Naquela mesa Você não se pode sentir E a sombra de ter Então vem em mim Naquela mesa A boca do ver E a sombra de ter Então vem em mim E a sombra de ter Então vem em mim Eu não sabia que o que eu ia contar Uma mesinha Eu não sabia que o que eu ia contar E a sábado dele tá doendo em mim Naquela mesa, a porta doente E a sábado dele tá doendo em mim Naquela mesa, a porta doente E a sábado dele tá doendo em mim Naquela mesa, a porta doente E a sábado dele tá doendo em mim Eu amava como jamais poderia Se tivesse um monte de mulher Agora não Será que é pouco? Pode? Então vai, pega um pouquinho Um pouquinho, tá? Um pouco de você E alguns outros que eu sei Quem você é mais E desse jeito vou trazer você E como eu creio E fecho os olhos Para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Que nunca mais Nós somos púlpices Nós dois somos privados No mesmo instante Em que teu corpo Paga o meu Já não existe Em certo Nem errado Só o amor Que por engano Aconteceu Nem Nem outros Prostos Tu já soube Nem outros Nas bocas, não vou se esquecer Com vocês, meu amigo, Zé Cláudio A qualidade agora vai cair bem A qualidade agora vai cair bem O que eu podia dizer? A qualidade agora vai cair bem A qualidade agora vai cair bem Ou seja mais que melhor De onde veio 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 A qualidade aí De onde veio Bola maior Sem caso da sétima Bota a coia amada por cima Vai, ela gosta Coia amada Coia amada Coia amada Coia amada Coia amada Coia amada É o capítulo. 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 É o capítulo.